É uma vitrine extremamente bonita, ela chama atenção e ela é diferente. Ela é digital, ela é dinâmica, mas tem as faces que apagam, as projeções mapeadas que apagam e a gente consegue ver o produto enquanto tem algo sendo falado do produto aqui do lado. Isso é novo, isso eu não tenho no mercado aqui, então pra gente é muito bom. Na verdade o vidro estava sem nenhuma aplicação de nenhum adesivo, então nós só fizemos a limpeza e fizemos a aplicação da película. Depois disso, pra que tenha hoje o efeito que tem dos vídeos, do mapping que foi feito, aí existe dentro da vitrine, dentro do stand, um posicionamento de projetores, uma arte que foi feita, um mapping que foi desenvolvido pra esse tipo de conteúdo. Mas fisicamente, basicamente a gente adaptou a parte de solo e a parte de teto com a posição dos projetores pra que conseguisse projetar na película. Sem dúvida, pra Fast Shopping, isso vai ser um super diferencial, porque eles vão conseguir capturar a atenção de todas as pessoas que estiverem passando pelo shopping. Então, deixa de ser uma vitrine comum, a qual a maioria das pessoas já não olha, já não presta atenção, e traz essa diferenciação de você ter a projeção em um momento e no segundo seguinte a transparência que te permite ver dentro da loja. Então isso é totalmente inovador e por ser inovador e nunca ter sido visto, atrai muito a atenção dos consumidores. Então pra Fast isso vai ser um enorme benefício. Nós estamos com três projetores profissionais instalados aí, dois projetores de 8 mil lumens fazendo a parte traseira da vitrine, criando um conteúdo e uma experiência totalmente diferenciada pra comunicar os nossos produtos. Na parte frontal, nos vidros, nós temos um projetor de 15 mil lumens com uma lente ultra curta distância. E aí nós temos a película, que é também um fator importantíssimo nessa solução, onde a Epson se juntou com a Avery Denison, que tem uma solução chamada Vela, onde é uma película polarizada, que você permite a determinado momento fazer com que ela receba uma projeção e depois você pode revelar pra dentro da vitrine. Para a Avery Denison, é uma alegria participar desse projeto em conjunto com a Fast Shopping e com a Epson, que assim como nós, são empresas que estão conectadas ao futuro e desejam criar uma experiência inovadora ao consumidor final. Bom, acho que o grande benefício também pro varejo é que você tá apresentando uma solução diferente de todos os outros, né? Então, enquanto os seus principais concorrentes ou demais lojas no shopping tá com uma vitrine estática, você tá apresentando um conteúdo diferenciado. uma situação que tem uma certa interatividade, tem movimento, uma novidade. Então, você chama a atenção do consumidor e a tendência de você chamar esse consumidor pra dentro da loja e absorver essa venda e gerar novos negócios é bastante grande, né? Então, a gente entendeu que esse projeto tinha toda a cara de Epson e Fast Shopping em conjunto. E a hora que eu vi, eu falei, dá aquele alívio de, meu, projeto incrível. O que a gente tá projetando é expansão. Pra gente é muito importante isso, porque era algo que a gente vinha buscando, vitrines diferentes, vitrines mais dinâmicas e, óbvio, que digitais. A gente acredita tanto nessa solução que, de fato, ter isso instalado num ambiente público, num grande shopping de São Paulo, é, pra nós, assim, uma conquista muito, muito grande, importantíssima pra marca, né? Porque a Epson vai continuar a apostar nesse segmento, pra nós é importante. Nós acreditamos muito no Digital Signage, uso de projetor em Digital Signage, principalmente. Ela chama atenção demais. Todo mundo que vem aqui no shopping, mesmo pessoas da Fast que não sabiam da vitrine, já tem ligado pra gente e falado, meu, essa vitrine eu quero no meu shopping, porque vem gente de outras lojas aqui e fala, não, a gente precisa colocar lá. Então, é algo bastante importante pra gente. É, mas mais do que um orgulho. Eu acho que a gente mostra que a gente tem uma solução completa. Primeiro, é um espanto, né? Porque é algo que eles não estão acostumados, é bem disruptivo, é bem diferente. Eu acho que provoca aí uma curiosidade, um espanto, chama atenção, que é o que a gente quer, né? Quem tem um varejo, quer que a sua vitrine seja realmente não algo que as pessoas passem e não prestem atenção. Aqui não tem como você passar e não prestar atenção. Todo mundo vai parar pra olhar. O que é 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 o que